Rodrigo Assis, muito obrigado. Se correr, a milícia pega, se ficar, o tráfico come. Rio de Janeiro é assim, não há para onde correr. Não há para onde correr. E esse problema, ó, tem décadas, 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 décadas. Isso vocês estão vendo aqui, essas construções, só Jesus Cristo para proteger esse povo. Aí é milagre de Deus isso aí, chama-se milagre divino. Porque um engenheiro nunca passou nem na porta aí. Mas sabe o que é isso, senhoras e senhores? É aquele velho pedreiro, aquele que diz, aqui, tranquilo, essa parede aqui, aqui, dá, dá para fazer uns quatro anos lá. Rapaz, dá, aqui, 50 anos de profissão. Faz um, primeiro andar. Vamos fazer o segundo? Dá, dá, ó, nossa, estrutura dessa. Se é estrutura boa, não se faz mais cimento como antigamente. Pode fazer. Bota outro. Rapaz, vamos para o segundo andar, bora para o terceiro. Bota, dá, ô, pedreiro. Chama ele, que foi o primeiro. Foi aquele que fez o chão aqui, o térreo. Ô, pedreiro, senhor Zé, dá para a gente fazer o terceiro andar aqui? Aqui, homem, o Impáris Trades. As torres gêmeas, estão pensando em fazer aqui? Ô, Trade Center, estão pensando em trazer. Para fazer aqui, porque aqui é que é o local, que é seguro. Deixe comigo, homem. Ei, aqui, Deus, vamos lá, derruba. Que terremoto. Que terremoto, menino. Uma sapata ali, aqui eu boto um sapatão, ali eu boto um tênis e ali uma sandália havaiana. Quando fizer os quatro, olha, não tem vendaval, tsunami, avião da Al-Qaeda, da American Airlines que derrube. Não tem. Aí o cara disse, então vamos fazer. Barato. Precisa de planejamento, de, como é que chama? Planta baixa, projeto. Deixe comigo, rapaz. Deixe comigo. Deixe comigo. Ei, está vendo isso aqui, olha. Está vendo isso aqui de tijolo aparente? Foi eu que fiz. Olha que maravilha. Eu fico com pedra de dominó que estava sobrando lá em casa, olha. Ei. Só Deus por essas vidas. Só Deus por essas vidas. E não é só no Rio de Janeiro. É no Brasil inteiro. O sujeito tem um terreninho, ele compra com muito sacrifício um terreno de 412. É uma gaveta, né? Então ele ali vai ter que fazer a casa para abrigar a sogra ou a mãe dele. Os quatro filhos, que pobre, feminino, que só apeste. Um Fiat Uno, né? Financiado, embaixo, e uma moto. E vai subir. E família chegando e ele vai subindo. E vai subindo. Ei, na boquinha da garrafa. O final todo mundo já sabe. Vamos falar de coisa boa. Vamos! Vamos! Tchau, tchau.